Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não venho fazer aqui vídeos no canal, né? Então hoje eu estou aqui numa nova cidade, como eu falei pra vocês que eu ia começar a viajar. Esse mês que passou eu fiquei em Viseu resolvendo algumas coisas, vendendo algumas coisinhas que eu tinha, acabando de fazer ali a minha consulta no médico, então depois que eu vi que estava tudo bem, eu comecei então aí o meu projeto de viajar então mais. E hoje eu estou aqui na cidade de Peniche, que foi a cidade que eu escolhi então pra iniciar aqui o meu projeto de viajar por Portugal. Uma cidade fantástica, eu cheguei aqui no dia 10. Só um pouquinho, gente, se eu subir na calçada aqui. Eu cheguei aqui no dia 10, daí eu já fui no mercado, já fui ali fazer um novo visual ali pro meu cabelo que estava bem feio. Inclusive eu quero mandar um beijão pra Nidia, que foi a cabeleireira que fez pra mim do Salão Glamour. Uma graça de pessoa, adorei. Assim como já tive boas impressões da cidade quanto a hospitalidade aqui, pessoas maravilhosas também aqui em Peniche. Gostei bastante. E pelo que eu estou vendo também ali de mercado, agora estou indo no mercado municipal ali ver frutas, verduras, peixe também, que disse que é um mercado bem legal, que eu pesquisei aqui também em Peniche. Então estou indo lá ver agora frutas e verduras. E pelo que eu tenho visto, assim, dos preços aqui, são preços bem similares aí o de Viseu. Então com um custo de vida bom aí pra quem queira vir morar aqui. A cidade tem aproximadamente aí 30 mil habitantes. É uma cidade litorânea, uma cidade que vê então mais pessoas no verão. E aqui, quando é época de baixa temporada, fica mais silenciosa, mais tranquila. Eu particularmente gosto, como vocês sabem, eu gosto de cidades tranquilas. Então pra mim está, assim, bem legal. Porque eu escuto, assim, o canto das gaivotas, o silêncio. Então é um lugar que pra mim me dá bastante prazer de estar. E nesse mês que eu estou aqui, vou fazer alguns passeios, vou filmar algumas coisas pra vocês. E vou trazendo aí as informações sobre a cidade de Peniche. Então bora lá comigo agora, conhecer o mercado municipal aqui da cidade. E ver os preços aí que nós temos das coisas. Eu vou ver se compro algumas coisinhas. Comprei esse carrinho aqui pra buscar as compras, que fica mais fácil. Porque eu estou hospedada aqui no centro da cidade, um Airbnb que eu aluguei. Então é próximo de tudo, dá pra fazer tudo a pé. Então bora lá comigo conhecer o mercado municipal aqui de Peniche. Eu venho ver um bonezinho aqui. Tem bastante loja também de chinês. Bem baratas coisas também. Já fui ali que fica próximo ao mercado Pingo Doce. É um mercado... tem vários mercados grandes aqui em Peniche. Tem Continente, tem Vór, tem Pingo Doce, tem o Mini Preço. Então tá bem servido de mercados aí. Esse mercado municipal também... Opa, tô no meio da rua aqui, gente. Porque é cidade pequena que a gente pode andar no meio da rua, né? Então tem vários mercados. É bem servido de mercado e com preços bem legais também aí dos produtos. Eu estou indo ali no Pingo Doce porque é mais próximo de casa. Então eu vou ali aí com esse carrinho que eu comprei. Fica bem prático aí pra eu fazer as minhas compras. Pra não precisar ficar pegando táxi toda hora. E agora nós vamos ver então onde que é aqui. É bem central, gente. No centro histórico aqui da cidade. Vamos ver aqui atravessar. E... É bem central, centro histórico. Uma cidade muito agradável. Estou gostando bastante. E com certeza moraria aqui. Ontem estava conversando com a moça que fez o meu cabelo, com a Nidia. E ela falou que os aluguéis também encontram-se aluguéis em conta. Eu não vi ainda isso. Na internet não encontrei nenhum aluguel assim pra... Em Peniche. Mas ela falou que teria que procurar nas imobiliárias. Que encontra-se apartamentos até por 300 euros, 250 euros. Eu não vi. Mas eu vou ver se eu consigo ver essa informação pra vocês. E também vi que tem faculdade aqui. Tem escolas. Então é uma cidade, apesar de pequena, uma cidade que tem toda a estrutura pra quem quer vir morar então com a família. Ou vir também aí pra morar sozinho. Mesmo que nem no meu caso. E eu gosto muito, né? De cidades tranquilas. E também, gente, fica uma hora de Lisboa. Então, pra pessoa que quer vir morar aqui e estar sempre indo pra Lisboa, também é uma boa opção aí de moradia. Deixa eu perguntar aqui onde fica o mercado. Peraí, gente. Pessoas muito hospitaleiras. Há um comércio bom aqui também. Tem tudo, sabe, gente? É uma cidade aí, pelo que eu estou vendo, as minhas primeiras impressões da cidade. É uma cidade que tem tudo. Então, é uma cidade que compensa você também pôr na sua perspectiva de quando vir morar aqui em Portugal. Até conhecer a cidade. Aí, se você gosta de cidades mais tranquilas como eu, vir conhecer a cidade de Peniche. Eu fico aqui um mês. Olha, um talho. Talho, bom gosto. Eu fico aqui um mês. Cheguei dia 10 aqui. E vou, fico até 10 de maio aqui. Depois vou pra outro lugar. Então, vocês vão acompanhando aí pra onde que eu estou indo. Deixa eu perguntar de novo aqui onde que fica. Olha, cada coisa linda, gente. Peraí. Gente, está garoando. Eu vim no mercado. Não trouxe a sombrinha. Já está garoando. Eu vou ver se eu compro alguma coisinha. Olha, é mais mini preço. É tudo muito pertinho, sabe, gente? É que, infelizmente, Ontem estava sol, mas eu acabei indo fazer o meu cabelo e acabei que só fiquei lá na parte da tarde. E hoje, que eu resolvi sair agora de manhã pra fazer uma comprinha, está garoando, ó. O céu está fechado, mas a vida continua com chuva mesmo, né? Então, vamos lá. Ver se eu compro alguma coisinha lá. Olha, é mais comércio. Muito bonita a cidade, viu, gente? Muito gostosa. Vamos ver aqui, olha lá, o mini preço. Bem servida de mercado. Porque como é cidade praiana, né, na época de alta temporada, lota isso daqui. Então, então, tem bastante coisa, bastante locais aí pra compras. Vou filmar mais um pouquinho e depois filmo lá no mercado pra vocês. Olha, preços de comida cozida portuguesa, R$7,90, barato. Eu almocei no Pingo Doce no primeiro dia que eu cheguei, no dia 10, não, no dia 11, na verdade. Cheguei no dia 10 à noite. Dia 11, eu almocei no Pingo Doce e o Pingo Doce, eu comi um filé de salmão, um salmão bem grande, com arroz e batatas. paguei R$6,65. Achei bem barato pelo tamanho da posta de salmão que eu comi e prontinho ali, já só pra gente comer. Então, é uma boa opção também pra quem vier pra cá. Pode comer, almoçar ali no Pingo Doce que fica bem em conta também. Ali no mercado, cheguei bem pertinho, gente. Não deu nem cinco minutos caminhando ali de onde eu tô hospedada. E agora eu vou ver se eu consigo filmar ali dentro alguma coisa pra vocês. o mar. Tem uma feirinha externa aqui também. O pessoal já está indo embora que agora já é meio tarde. O mercado abre de terças a... abre de terça a domingo até as duas horas da tarde. Eu acho que abre às nove horas da manhã aqui. Não tenho certeza. Mas sei que de segunda-feira o mercado não abre. Só... Olha lá, das sete às quatorze e encerra as segundas-feiras. Então, sempre até no domingo. De domingo a... de terça a domingo. Bastante gente. Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa, gente. Porque tem muita gente. E vocês sabem que em Portugal a gente não pode filmar muitas pessoas, né? Bastante coisa, olha. Verduras fresquinhas, ó, de hóspedos. Hum, delícia. Vou dar mandada, gente, ver filmar mais ou menos. Mas eu vou fazer umas comprinhas, tá? Aí outro dia eu venho com calma e... Olha, mexa. Aí outro dia eu venho com calma e filmo só pra vocês verem durante a semana que tem menos gente. E filmo pra vocês aí as mercadorias. Porque agora, uma que eu quero comprar algumas coisas e outra que tem muita gente. Então, não é legal ficar filmando porque o pessoal aqui de Portugal não gosta muito, tá? Então a gente tem que respeitar. Vou fazer uma comprinha e depois eu falo com vocês de novo, tá legal? Gente, não deu certo. Eu dei mandada lá dentro, mas tem muita gente. Agora vocês sabem que eu sou meio avessa a multidões. Então a moça falou pra mim que o melhor horário pra vir no sábado é logo que abre às sete horas da manhã ou depois da meio-dia. Onze e meia, meio-dia, que daí já diminui a quantidade de pessoas. Mas que o melhor dia pra compra realmente é no sábado que tem já os produtos mais fresquinhos, mais produtos. Então seria mais indicado esse horário. Agora eu vou passar ali no mini preço, então fazer umas comprinhas agora pra hora do almoço. E depois outro dia eu venho e faço compra no mercado municipal que tem uma peixaria também ali que tem muito peixe. Vocês sabem que eu gosto de peixe. Olha, mais um talho pra quem gosta de carne. Preços bons também. e filmo pra vocês. Vou ficar um mês aqui, então vai dar pra fazer aí bastante vlogs pra vocês. Bom, gente, então vou me despedir de vocês. Vou entrar aqui agora no mini preço, comprar umas coisinhas agora pra hora do almoço e depois no próximo dia eu volto ali no mercado, filmo mais pra vocês lá e também faço uma comprinha pra mim. Eu deixo aqui um grande abraço de peniche, peço que se inscrevam aí quem não é inscrito ainda no canal. Também deixe seu like pra fortalecer o canal pra que os vídeos estejam em evidência no YouTube. Aguardo vocês também lá no grupo do Facebook o link está aqui abaixo do vídeo e eu espero vocês aí no próximo vídeo ainda aqui em peniche. Um grande abraço, tchau!